Eu queria perguntar para você, Max, com base nesse livro, de onde surgiu a ideia de fazer uma obra tão colossal como a Grande Pirâmide? Quando a gente fala da pirâmide, a gente está falando da Grande Pirâmide, que é a Pirâmide de Kelps. Depois a gente vai falar do porquê das outras duas, mas de onde veio essa ideia? De onde surgiu isso? Eu acho que o primeiro motivo verdadeiro mesmo é também chamar a atenção, criar essa perplexidade que nós temos até hoje. Essa construção não seria possível sem a atuação dos sábios da caldeia, que na época exercissem uma grande influência na região. Eles tinham uma influência sobre o povo, sobre seus ensinamentos, as suas escolas, e eles receberam essa missão de um poder superior, que eles ainda naquele tempo estavam ligados, sincronizados com a vontade do Criador. E eles receberam essa missão especial, que era para, ainda hoje, nesse tempo que nós estamos, ter uma construção que chamasse a atenção, digamos assim. E, segundo a autora, isso aconteceu há 6.500 anos atrás, aproximadamente. Isso, exatamente, 6.500 anos, isso mesmo. Então, os sábios da caldeia receberam essa incumbência para edificar essa obra gigantesca no Egito. E, segundo a autora, isso mesmo.